Fala galera, beleza? Quem está? Então bem, dessa vez aqui está trazendo mais um guia para vocês E dessa vez mais uma parte do nosso guia de Wake House No caso dessa vez eu vou ensinar A como taquear Icones, mais uma vez, só que dessa vez Ele vai ficar fixo na tela, isso vai ajudar você Que está começando com a sua classe E etc, isso vai ajudar bastante, principalmente Porque você vai saber quando os seus cooldowns vão estar ativos Sem mais enrolação, vamos para o vídeo Então galera, primeiro o que a gente vai fazer É aqui é a Be Wake House, depois de ter aberto Wake House, a gente vai colocar aqui em grupo Aí a gente dá um nome aleatório, no caso eu vou dar o nome Test, depois a gente vai criar o icone E aí eu vou dar o nome de matar, porque eu vou estar aqui É o comando para matar, aí aqui em trigger A gente vem em aula E coloca em status E no caso em status a gente vai colocar Curso do tempo de recarga, feitiço É muito importante usar feitiço, certo? Depois de ter colocado aqui o curso De tempo de recarga, a gente vem aqui em feitiço E vai colocar, no caso o nome da skill No caso eu vou colocar comando para matar Você pode colocar o nome em inglês também Depois de ter colocado o nome de comando para matar No caso o nome da skill, já vai reconhecer aqui E aí aqui embaixo em mostrar A gente vai colocar sempre No caso vai ficar em cooldown No caso a gente vai colocar sempre A próxima coisa que a gente vai mexer Aqui na parte de mostrar A parte simples, certo? No caso a gente vai colocar aqui Show cooldown Read cooldown test, como sempre Aqui em cooldown edit Você pode colocar sim ou não Aí você decide No caso eu não vou colocar Outra coisa que você pode mudar aqui Eu também vou deixar esse tamanho Para exemplificar melhor para vocês Aqui em texto mostrar Na caso em texto 1 A gente coloca a porcentagem p Para ele começar a estar aqui ao tempo Para a gente Isso aqui não é preciso Mas se você quiser deixar Você pode deixar ou você pode tirar, certo? Depois a gente vai ver como que isso aqui funciona Depois de ter colocado a porcentagem p A gente vem aqui no caso do fonte Eu coloquei esse pass away Você coloca o tamanho que você quiser, certo? E aí você vai ficar aqui esse tempozinho No caso eu vou colocar aqui um pouquinho E aumentar um pouquinho o tamanho Você coloca aqui do jeito que você quiser, tá? É coisa de gosto Então galera, depois de ter mexido nessa parte de mostrar A gente vai para a parte mais importante agora Que é a parte de condições Então a gente clica aqui em condições Adicionar condição Aqui em if A gente vai aqui em o cooldown Aí a gente vai colocar aqui To Aqui em ten A gente vai colocar a cor E a gente vai escolher a cor No caso eu vou deixar um cinza aqui Para ela ficar bem escua O que que acontece? Quando a skill estiver em recarga Ele vai ficar cinza No caso aqui eu vou colocar Para não mostrar o texto Só para demonstrar Então Usei a skill Quanto a skill está em recarga Ela vai ficar fazendo esse cooldown aqui E ela vai ficar Em Ela vai ficar meio cinza Um cinza meio escuro Isso aqui é bom para você saber Que a skill está em recarga Então galera Basicamente isso Isso já está funcionando Se você quiser usar daquele Já pode usar Mas no caso eu vou adicionar uma coisa a mais Que é Assim que faltar 5 segundos Para a skill ficar ponta Ele vai ficar Um númerozinho aqui Indo do 5 até o 0 E aí quando chegar no 0 Eu vou poder usar essa skill novamente Então no caso aqui Eu vou adicionar uma condição Então Em if Eu vou aqui em Remaining to it Aqui eu vou colocar Menos ou igual A 5 segundos No caso a setinha para a esquerda E o Simbolo de igual Igual a 5 segundos Então quando for menor É igual Que 5 segundos Ele vai Me mostrar O texto 1 Que no caso o texto 1 Não sei se você sabe Mas é O nosso número Que a gente configurou Certo? Então o que acontece? Eu vou colocar Visibility E eu vou marcar a caixinha Para ele ficar Certo? No caso Se eu deixar assim Ele vai ficar indo 100% do tempo Sempre com o número Se eu quiser que isso aqui ative Eu tenho que desmarcar A caixinha do show test Não se preocupe Vai desaparecer aqui Mas como está a condição Ele vai dar trigger Certo? Então vamos testar Então testando aqui a habilidade Faltando 5 segundos Ele começa a me avisar Certo? No caso Essa aqui é uma skill Que ela tem pouca recarga Então vou diminuir aqui Um pouquinho o tempo Para demonstrar melhor Para vocês Então deixa eu só abrir aqui Sair de combate Então como essa aqui É uma skill Que ela tem muito pouco tempo De recarga Eu vou colocar tipo Uns 2 segundos Então agora Vamos testar novamente Está vendo? Está escuro aqui Assim que faltar 2 segundos Vai começar a avisar Quando ela ficar colorida Significa que Eu já posso usar ela novamente Isso aqui é muito útil Você não tem noção Que isso aqui ajuda No pvp No pve E se você está aprendendo Sobre a classe Você pode fazer Várias skills aqui Certo? Então você pode colocar Uma ou outra do ladinho Você pode colocar Pequenininho no canto da tela Isso aqui ajuda muito Aumentar muito o seu dps E você vai ter uma noção Melhor das suas skills Sem ter que ficar olhando Aqui para a barra Que é muito chato E você acaba perdendo Muito da tela Sabe? Você tem que ter uma noção Do que você está batendo As skills que você está usando E etc É basicamente isso galera É assim que funciona Esse potaque Essa skill Para ficar aqui na sua tela Você pode configurar Da maneira mais simples Até essa maneira Que eu configurei aqui Se você quiser adicionar Você pode vir aqui E mostrar Adicionar um glow Então é só adicionar um glow Aqui Deixar aqui que tem um button Um glow Não marcar a caixinha Vim aqui em condições Aí aqui no caso A gente vai adicionar Uma nova condição A gente coloca em if A gente vai colocar Ou cooldown Só que diferente daqui De a gente colocou true A gente vai colocar false E aqui em false E aqui embaixo A gente vai colocar glow E vai colocar a caixinha do glow Então o que acontece Quando esse que eu tiver ponta Para usar Ela vai ficar com esse glow Aqui certo Então se você quiser melhorar E se você está com um pouco De problema Para achar skill E etc Você pode colocar esse glow Aqui numa skill Que é muito importante Para sempre que ela Piscar na sua tela Você já apertar ela Certo E é isso galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se você gostou Se inscreve no canal Dá um like Não esquece de ativar o sininho Para garantir que as notificações Dos próximos vídeos Cheguem para vocês E lembrando Eu acabei criando uma playlist Com todos os vídeos do week hours Que eu coloquei ali Então é muito mais fácil De você ver E é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Valeu Falou E até Até mais